Meu Deus, mano Nossa, a gente não tá os dois, sei lá E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro E hoje, galera, eu tô aqui no Minecraft, o HC E todos os blocos que eu quebrar são aleatórios Então, se eu quebrar uma grama, terra, uma madeira, uma vaca, alguma coisa Vem um item aleatório, a gente tem que ir em busca Do melhor drop, do melhor item que vier, nesses drops aqui, mano Então vamos aqui, vamos, dá muito like, se inscreve no canal E é isso aí, cara Bom, já vimos que a grama não é uma coisa muito boa, não Né, vamos ver, ó, vem um ovo aqui É ovo de tartaruga isso aqui, cara, não sei Sério, eu tô muito perdido nessas outras versões do Minecraft Mas tudo bem, vem aquela lanterna Meu Deus do céu Madeira, madeira normal Cara, e é isso, a gente vai quebrando bloco por bloco, né Pra quem não conhece o HC E a gente tem que se equipar diante a esses itens E eu dropei meu machado Quase que eu perco meu machado no começo do vídeo E, mano, tento muito Eu não vou quebrar Obsidian, mas nem a pau juvenal Por quê? Porque, tipo, caraca, mano Eu não tenho careta pra quebrar isso Vai demorar muito A questão aqui é não demorar Porque a gente tem 14 minutos pra se equipar E aí começa um grande de um PVP, velho Então, é isso, galera Battle Royale, o HC Bom, vamos que vamos Pegando os itens de boinha Sossegadinho, tá ligado? Ó Vem isso aqui O que a gente pode pegar isso aqui na menandropa? A gente pode testar nessa porcariazinha aqui Calma, é Deixa eu ver Ó Um negócio aqui Escrevi dois ali, mas tudo bem Vem aqui Veio carne Mano do céu, velho Cadê os drop? Lápido azul e bloco Boa Vem isso aqui Quebra esse pistão Quebra isso aqui Quebra mais uma cama E quebra isso aqui Quebra isso aqui Muito bom Veio pepita, cara Mas pepita não Não dá futuro aqui, não, velho A gente tem que juntar muita pepita Pra conseguir algum item É, literalmente Eu acho que não vai ser algo legal Tá, eu tô tentando Eu tô tentando quebrar todos os blocos Que eu vejo na minha frente, velho Savana Oh, meu Deus, mano Oh Ho, ho, ho Oh, ho, ho Que que eu quebrei Foi isso aqui Pera, eu não lembro Mano Foi isso, eu tenho certeza Foi Oh, meu Deus Savana Ah, meu Deus Oh Pera Que que eu vou fazer É o seguinte, cara Eu vou tentar a sorte De ver se essa é a madeira Que tá vindo Vamos ver Não, não é Não é essa madeira Tá, beleza Vamos ver a de cima aqui, ó Por quê? Porque a gente Clicando no direito A gente consegue fazer isso aqui Com as madeiras É, olha lá Uh, uh Mano Esse pai Encontrei o drop mais OP de todos Sério 200% de sorte Não tô zoando Sabe por quê? Porque, tipo assim Esse drop que tá vindo Oh Ho, ho, ho Vem muito item top, mano Meu Deus Tá Bora Meu Jesus Cristo Pera aí GGzinho Podia vir um machado, né Mano Por que que eu não pego a pá? Sou idiota Aqui, tipo, a pá vai ser muito bom pra mim, mano Querendo ou não Tipo Tô quebrando isso aqui, né Eu tenho que achar umas Umas árvores dessas rapidão Tá, é o seguinte Quebro isso aqui rápido Quebro isso aqui também muito rápido E, mano A gente tem uma picada também muito rápida Se a gente tiver Pegar um machado Perfeito, mano Perfeito assim Tipo, muito perfeito Pera aí Vamos quebrando Boa Ah Vem pra cá Caraca, vai tendo muita sorte, juro Sabe por que eu tô falando que eu tô tendo muita sorte? Olha isso Tá, 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 tá Uh, break 3 Não quero Sharpeners 2 É, obviamente que eu quero Mano, tipo assim Eu sei que isso aqui tem fire aspect Eu vou levar Eu vou levar, tá Mas isso aqui eu vou dropar Isso aqui eu vou equipar Isso aqui também eu vou equipar Dropa Ah, guarda comigo essas comidinhas aqui Isso aqui dropa Guarda essas coisas comigo Meu Deus, cara Tô me sentindo O melhor, véi Juro Tá, o que que eu vou fazer? Eu tô equipada já aqui com Deixa essa aqui equipada Que essa aqui vai me dar mais dano na pessoa Provavelmente Bora Mano Tem 200% de sorte isso aqui, cara Não é nem 100%, mano Vem armadura Vem diamante Vem tudo Tá ligado? É perfeito isso aqui Nossa, juro Podia vir um machado, véi Só isso Só isso Um machadinho assim de dima De dima, mano Não precisa nem estar encantado É perfeito Eu adoro quando vem esses drops, mano Sério Nossa, GG, mano Olha isso aqui, ó Olha essa pá Meu Deus Muito rápido Ai Não pode amoscar muito, não Calma Boa Muito bem Espero que ninguém encontre Esse drop Provavelmente vai encontrar, né Nossa, eficiência 5 é muito bom, véi Calma aí Boa Beleza Vamos começar Quebra aqui Cara, realmente Se eu tiver um machado com eficiência 5 A mesma coisa meio picareta Ou de dima mesmo Eu já tô muito, muito perfeito na partida, mano Eu não tô brincando com vocês Calma aí Deixa eu vir aqui Ah Meu Deus Machadinho Por favor Eu posso craftar um machado também, né É Posso fazer isso também Boa Vamos lá Muito bem Muito bem Muito bem Vamos tentar ficar forte Vamos tentar ficar forte Muito forte Muito, muito forte Tá Dropa fora essas coisas aqui, cara E guarda Coisa de dima, tá ligado De ferro eu não vou Muito pegar, não Que não, não Ferro Mano Não preciso, né, véi Ok Dropa essas armaduras fora Dropa isso Dropa isso Dropa isso Tá Dropa isso E guarda só coisa de diamante Depois a gente vê O que é útil E o que não é útil Na hora da gente for selecionar os itens Tá ligado Bom Fechou Eu só preciso fazer aqui, mano Um machado de dima Que daí adianta muito mais expediente Eu consigo fazer mais rápidas coisas Bora Deixa eu vir aqui E Ó 3, 2, 1 E Pau P Boa Agora a gente vai ver isso aqui, ó Quer ver se vai dar um Agora a gente já vem aqui, ó Pum, 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 pum Boa, 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 boa Aqui, ó Produção, parça Produção a mil Moleque Boa Ainda falta 8 minutos pra gente se equipar É, literalmente, cara Eu vou perder duas madeiras Porque Eu preciso, mano Fazer isso aqui Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um machadinho mesmo Tá De Dima Drop isso aqui, meu Fechou Valeu, machadinho Você foi bem útil, mano Mas agora a gente precisa dar uma evoluída aí na Na produção, né, mano Senão a gente vai perder isso aqui Ou sei lá Não sei se a gente vai ganhar Mas tudo bem Boa Tá, mano Cara, na moral Eu tô com umas piras que eu nem mais ligo pra esse curse Mas, tipo assim Eu não vou pegar ele por quê? Porque, tipo, não tem nem protection Eu vou pegar só a calça que tem protection E tem que tem protection, tá ligado? Protection Ó, tipo, isso aqui Não tem mais É uma bota Eu não tenho bota, tá ligado? Peitoral Também não tem nenhum peitoral top Mas É isso aí Acho que vocês entenderam, né? Tipo, eu dou preferência pro que tem P4 P3 Tudo que tem proteção Porque é bem melhor Vai me ajudar muito mais na hora do PVP Cara, o que eu estou um pouco preocupado É com ouro, né? Eu tô cheio de item e tal e tudo mais Só que eu tô sem ouro Literalmente Estou sem orito Pera Boa Calma aí Boa, galera Quebra isso aqui Só pra ver Ah, isso aqui não dá pra pôr no chão Oh, que da hora Isso aqui também não sabia O que dá pra fazer Com a pá Que da hora Bora Perfeito Ok Boa, galera O mano que eu tô perguntando WhatApple Mano, tá zoando com a minha cara WhatApple O Apple você pega na folha, mano Não tem segredo Ainda é muito mais fácil Drop aqui no seu HC No HC é muito fácil, né? Tem um plugin que vem Amassar mais rápido Calma aí Cara, eu tô precisando Literalmente agora Tipo assim Fazer uma armadura muito top Conseguir uma armadura muito top De dima com P4 P5, tá ligado? E conseguir uma espada Um pouco melhor Do que a minha Essa de ferro Só que de diamante Entendeu? Só isso que me falta Pra ficar perfeito Nisso aqui tudo, galera Bora Deixa eu ver o machado, mano Acho que é de pirraça Que não vem, mano Falar pra vocês Dropa isso Ó, viu? Já veio tipo assim Um peitoral muito melhor Tá? Eu vou equipar ele O capacete também é muito bom A bota não é boa Que eu tenho Né? Isso aqui também Não é bom Ó, muito top Sharpeness 4 E Fire Aspect 2 E Lutin 3 Já posso dropar fora E ficar com isso aqui Entendeu? Tá, um break no peitoral também É interessante Não é tão ruim Tá, acho que Isso aqui eu não tinha quebrado Pera aí Ah, tem mais ainda Aqui na fileirinha Pô, perfeito Ó, bota Preciso muito de bota Vocês estão ligados Pera aí Muito bom Perfeito Né? Ah... E é isso Demorou Calma Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara Ai, meu Deus Nossa, tá louco Tá, depois eu me preocupo com aquilo Dropa isso aqui Nossa, é muito item, cara É muito item É muito item Meu Deus Eu preciso É sério, galera Eu preciso ter muita armadura, cara Não dá Hum... Ok Tá, eu tenho três botas, ó Minha bota é com P4 P4 P3 Beleza Calça P4 P3 E P3 Um breaking Tá, não é P3 Mas tudo bem Esse aqui já não é bom Pode girar pra fora Pelo menos aqui tem um breaking, tá ligado? Já é um pouquinho assim melhor Tá, tudo que eu tô tá com P Tá com proteção Tá ligado? Menos essa bota Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou... Ah... Dane-se o curse Mas tudo bem Esse aqui eu vou guardar comigo que tem um breaking Bom, fechou Agora o que eu vou fazer? Vou continuar minerando isso aqui Porque parece que tá dando muita sorte Tá, vamos aqui, vamos então Pegar bastante madeira Muita mesmo Vai Beleza, moleque Uhul Nossa, tô feliz Tô feliz, tô feliz Tô com muita sorte Tipo, é muito raro acontecer isso aqui que tá acontecendo Galera, eu não tô zoando com vocês, mano Sério mesmo Não tô brincando, mano Isso aqui é muito raro de acontecer Porque, tipo assim Vem um drop Que é magnífico, né? Que vem tudo encantado e tudo mais, véi Então não tem muito o que reclamar Né? Tipo, é um drop perfeitamente perfeito Porque vem os itens muito top Então... É isso Ainda também eu não posso esquecer Que tem chance de vir mais sharp 5 Ou... Parece que vem o machado Acho que vem o machado Não, não veio Ó, sharp N5 Só que, tipo assim Tem knockback, mano Eu odeio jogar PVP com knockback, velho Mano Não Tá Eu odeio jogar PVP com knockback É, tipo, horrível, mano Porque você joga o cara muito longe Isso afeta bastante no PVP Então não curto Não cola Não rola comigo E... É isso Tipo, é bom É bom ou ruim Porque, tipo assim Se você tiver uma cilada Ferrou pra você Se você tem um knockback gigante Você vai jogar o cara muito longe Hum... É isso Mas... Eu vou deixar ela aí De boa, né Dá 5 de dano a mais Então... Não é tão... Tipo, 0,5, né Não é tão top, não A gente vem aqui, ó Boa Ahn... Pegar esses itens de jogar aqui, ó Beleza Mano Eu precisava muito de um machadinho top, velho Acho que ele não vem machado Porque, tipo, já sabe que esse drop Necessita de machado Tá ligado E é tipo isso Também não vou reclamar muito não Porque tá perfeito assim, mano Tá reclamando Não que o negócio tá bom Obrigado, Deus Bora, galera Vamos tentar pegar as coisas Realmente, não vem machado Vem tudo menos o machado Tá, vamos lá de novo fazer Eu odeio... Eu gosto e também não gosto Quando vem esses drops Porque é muito chato Meu Deus Tem que capturar tudo isso aqui, ó Boa Hum... Mais uma calça pra lista Tá Isso aqui Não Ok Ahn... Chave na cesta, mas não Tá, acho que... Eita, pera Ah, tropei certo Tá, beleza Perfeito, mano Tá, já que eu tenho um minuto Só de... Pra se equipar Eu vou... Pegar madeira, mano Vou pegar madeira E é isso aí Ah, cara Que droga Tipo, acho que com maçã Não tô um pouco ferrado, galera É sério Tipo, muito ferrado Eu vou quebrar só mais essa árvore aqui Ah, cara Com maçã eu tô um pouco ferrado Mas tudo bem Porque eu tenho que fazer a normal e a caproats, né E é isso Aí ferra um pouco o papai, né Tá Eu vou pegar uma dessa Pra fazer crafting Eu tô sem ferro Dropei fora Ferro é muito importante Que daí eu vou precisar pra... Fazer as coisas Fazer... Tesoura Ah, já peguei Tá, cara Demorou Vamos focar em pegar maçã Aqui Boa Perfeito Aqui Lá pela azul, ó Podia muito ter um drop, né Que vinha... Nossa, 30 segundos Que vinha chance de vir maçã muito fácil Maçã não É, maçã dourada, né Maçã tem Ah... O que que eu vou fazer, cara? Uma, duas, três, quatro Fechou Vamos ver Tá Vou ter que sobreviver, sim Ok Nada muito difícil Tá Fechou É o que temos pra hoje, galera Mano É o que literalmente temos pra hoje Hum... PVP iniciou Tô com sharpness Quatro Loot em três E fire aspect dois Tô com muita sorte mesmo E agora em busca dos players Tá Provavelmente aqui tem um player Tem mesmo E... Agora eu duro que todos os players vão tá forte Nenhum vai tá fraco Ai meu Deus Vou matar ele Bora Tá O bichinho aqui tem Uma ação normal Pelo que eu já percebi Tem umas coisas meio chatas Ah... Ok Bora Não posso deixar ele ficar me irritando muito Ele tem... Acertamento de fogo Isso é muito irritante Tá Agora eu não sei quem Se eles tem capiroto Se eles não tem Tá Vamos que vamos Mas esse aqui é chato Porque ele tem loot É... Tormis Quer dizer Pega ele Isso Boa Não mano Você é burro O cara morrendo ali Véi Boa Fechou Bora Boa Agora você tem Mano Já foi O cara Pô Pra pôr Mas tudo bem Oi Rack Um louco Que estranho Calma aí Véi Que dano é esse? Vambora Nossa Na água O maluco Me deu muito hit Véi Tô impressionado Calma Bora Calma Vou pegar esse maluco Véi Ele me deu muito hit Galera Ah Minha capiroto Véi Que ódio Eu preciso encontrar esse cara Eu mato ele muito fácil Tenho certeza disso Complicado Eu diria Para pra comer maçã Isso Para pra me olhar Papou minha kill Quase me matou De um jeito que eu não sei Que que ele fez Bora Nossa Controla o teclado Só com uma mão Véi Difícil Assim o mouse Né Boa Eu preciso hitar ele Ele não tem cap Parece que Aparentemente Aparentemente Muita gente Não fez capirotos Bora Se ele cair num buraco Eu mato ele Usa dano Muito dano Né Boa Bora Boa Fechou Tá O negócio tá louco Véi Juro Ninguém tem ouro Mano É Tô pegando as coisas Cara E é isso Cara Ninguém tem ouro Tô preocupado com isso Como eu falei pra vocês É uma partida que eu acho Que muita gente Não vai ter capiroto Não vai ter capiroto Tô achando isso O único problema É que tipo assim E eu também não tenho Né Tenho sete maçãs Só E a única capiroto que eu tinha Tive que gastar Que os cara É louco E também Tem um lado ruim De você tá todo encantado Porque sua armadura Acaba muito mais rápido Né Ah Quando a armadura É encantada Mesmo que tem um break Cara Não sei porque eu sinto Que ela acaba muito mais rápido Do que o normal Mas também Que não Os cara tá com mais espada Com sharpness 4 3 Então tipo Provavelmente dá muito mais dano Do que o normal Cara Bom Fechou Matei Tá Eu acho que eu acabei De cavar minha morte Vindo aqui Mas tudo bem Não Não cavei Só arma é O senhor tinha que falecer De algum jeito Tô preocupado com a borda Do mesmo jeito que eu matei ele Eu posso morrer Tá ligado Da mesma maneira Então Boa Calma Só pra garantir Que eu não vou morrer Desse jeito Vamos subir Mano Ninguém mandou o maluco Ser burro O cara subindo Uma ravina No meio de um HC Tipo Desse jeito Mano Aí também é complicada Né Irmão Tá Ó Pera Boa Tem Tem sharpness E E também tem a porcaria De Como que fala De negócio Mano De Knockback Será que o problema Eu posso craftar outra Com a pilota Calma Boa Pera Boa Perfeito Boa Calma Boa Beleza Não Bora Boa Boa Ok Nossa Piuro Tá Eu morro Eu ganho Pera Agora Agora você vem Parce Quis enfrentar Boa Tá Boa Calma Meu Deus Isso é insano É sério Nossa Tô tirando os PVP Muito insano Bora Tá Se a coisa apertar Vou ter que comer a capirota de novo Já tô com 5 kills Isso que um cara Pra pôr minha kill Tem eu e 10 players Tá Tem um cara aqui Escuta a explosão por perto Nossa Cara Que insano Aqui ó Boa Bora Mano Esse Fire Aspect Meu Tá me salvando De um jeito Vocês não tão entendendo Ah não mano Ficou meu cap Corre Provavelmente a única Que ele tinha Bora Droga Vou correr Quero que ele gasse A capirota dele Bora Nem ligo Corro mesmo Minha estratégia Cara Eu tenho que ganhar De algum jeito Capirota dura uns 20 segundos A coisa dela Tá ligado E eu posso começar a bater nele Boa Já saiu o dano Provavelmente O único problema É que ele não vai tomar dano Pra Pro fogo meu Mas tudo bem Se eu tiver que comer A minha Eu vou comer Mano Bora Boa Nossa Quase Boa Tem player pra caramba Aqui Deixa eu comer Calma 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 Nessa hora Mano Juro Eu tô Preocupado Calma Bora Let's go Let's go home Bora Boa Minha player resistência Ainda tem né Tem Tá esse maluco tá muito forte Deus é livre Charbonus 4 Não tá tirando dano Esse maluco Tá com 6 kills Acho que top kill Eu já sou Calma Acho melhor eu nem enfrentar ninguém Velho Eu vou esperar a next phase Que provavelmente a next phase Vai ser Não Acho que não é ainda Eu não quero ter que tomar capiroto Pelo amor de Deus Bora Se eu estiver tomando dano de fogo Aí sim eu vou ter que tomar Esse maluco tá muito forte Ideia Juro Assim Forte de um nível Que eu não consigo explicar Calma Bora Não parça Calma Sou sub Então ajuda Help Ajuda Calma Pera aí Sou indo Ah tá Boa Boa Vai Pega ele mano Vai véi Boa Temos inscrito Tô falando Tô com muita sorte nessa partida Calma Calma Vem 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 mano Vem mano Me dá boost Temos que pegar esse maluco Que isso Que isso Pensei que eu ia inscrito Deixa eu comer minha cap Tá Comer Eu tinha minha cap Que eu tinha Boa Cap Tem Calma Tenho nem maçã dourada Putz Pega aqui mano Bora 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 Não 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 Uh Quase matou Moleque Tá Vamos lá Vamos lá Ah Aqui E aqui Fechou Já reparei um pouco meus itens Imagina eu tenho uma saindo cap aqui Eu vou ser muito feliz Bora no inscrito Matar esse cara aqui vai ser perfeito Vai Ah Ele tem que knockback Pera Cara Não sei se eu vou ganhar Mas Que isso aqui tem 200% de sorte Isso aqui é óbvio Que isso aqui Como é que tá batendo What Pega o maluco Boa Boa Perfeito 7 kills Nossa Gol galera Gol Não inscrito Não inscrito Pelo amor de Deus Pega Não mano Que isso Esse cara é muito Me ajuda inscrito Ah fui ajudar inscrito Me ferrei Tem um Goku me batendo agora aqui Tá Help inscrito Meu Deus mano Nossa Juntar os dois Sei não Bora Nossa Ajuda 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 Já era Morri Died Calma Arrebenta esse maluco aqui Esse Goku Pelo amor de Deus Sai 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 Esquieto 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 aqui mano Não empolga não 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 Ajuda 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 Pelo amor de Deus Mate esse maluco Nossa Meu Deus Vai Vai Morre Você vem parça Vai Bora Gol Ainda bem Tem que fazer resistência Calma Não bate nele Com essa espada Inscritinho O problema Aquela hora do inscrito Foi dele ter se empolgado Nossa Cara Eu vou fazer Educar por outros Aqui Acho que eu não consegui Dei ganhar Calma Eu não sou Tontinho não Vou ganhar Isso aqui Falei pra vocês Boa Vou postar No meu canal GG Galera É o que eu tenho De item aqui Parça Vou usar GG Gol PVP Qual a chance Bora Acho que ele comeu capirota Comeu Não Não comeu não Mas agora ele tem maçã né Não Corre não Pera Tchau mano Win Nossa 8 kills Top kill da partida Ele ficou em segundo lugar De kill Cara Não acredito Consegui vencer isso aqui Na moral galera Deixa o like O HC Os blocos aleatórios E com 200% de sorte Sério Escreve no canal Tamo junto É nóis Falou Deixa muito like Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau 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 Tchau